Até a banda eu vou Todos lá no calçadão E todos se encontram lá no calçadão E todos se olhando no cu Mas o cara é de pintão Nada acontece, não tem nada pra fazer Você olha pra mim e eu olho pra você Assim é a cidade, a cidade é Chapecó Do jeito que estava de mal A pior é Chapecó É Chapecó É Chapecó É Chapecó É refeito, pinto o lance Vamos se mexer Pinto o lance de cabeça Você não pode perder Pinto uma boate É aquela sensação O ingresso é muito alto Assim não tem condição O ingresso é muito alto Assim não tem condição E os pelados tem que entrar com o ratão Assim é a cidade, a cidade é Chapecó Do jeito que estava de mal A pior é Chapecó É Chapecó É Chapecó É Chapecó O que tá rolando, tá rolando pra valer Muita gente tá fumando Para tentar esquecer Esquecer o que passou Esquecer o que não viu Chapecó está na merda O Brasil A Coca tem de pente Não precisa procurar Os caras te oferecem Na frente do Rute Mar Eles vem e cheira junto Assim é a cidade Depois vão fazer a ruta Na maior felicidade Assim é a cidade A cidade é Chapecó Do jeito que estava de mal A pior é Chapecó É Chapecó É Chapecó É Chapecó A galera do Péguinha para o Chorna vai descer com toda aquelas Bababa que se vão tentar se enganter Os milicos vão atrás Mas não adianta nada Os caras são bem bobos Melico mapeado E eles se preparam Pistando acelerador Até fica um chateado Se estraga o motor Mas aqui não tem problema Eles não fazem nada E quem paga Isso é de outilha É o pai da rapaziada Que trabalha o dia inteiro Que nem esconde nada E eles gastam o dinheiro Como se fosse achado Assim é a cidade A cidade é Chapecó O jeito que estava de mal A pior é Chapecó É Chapecó É Chapecó É Chapecó Sentada na calçada De cara e de careguinha De black chublin Eu vi uma bonequinha De black chublin Fazendo uma bolinha De black chublin Igual uma bolinha de sabão É Chapecó 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 É Chapecó